E como não temos nenhum petisco, preparamos algo de diferente, que é também apetitoso, digo eu. Quer dizer, não é assim, pronto, não é muito apetitoso. Aliás, não é nada apetitoso. Não vale nada, vá. Vá. Assim, é, vá. Olha, mas é muito talentoso. Como mágico. Daniel. Isso é novinho. Olá. Muito gosto. Começaste a pensar que não estava a falar de ti quando comecei a falar em não é nada, apetitoso. Pois, viu logo que não era de mim. Claro que não era, até pensei que não eras tu que vinhas agora, peço desculpa. Ora, vamos então tentar surpreender a nossa Catarina. Então vamos a isso, está perfeitamente à vontade, Daniel. Então, esta semana trago um baralho de cartas. Antes de mais, a Catarina está familiarizada com o baralho de cartas, as espadas, as copas, sim? Perfeito. Então, aquilo é todas as noites. É uma tábua de queijo, uma garrafa e tunga. All in. Ah, all in. Vês como ela está? Ah, ali depois, exato, exato. Bom, tenho aqui um baralho de cartas com as coisinhas todas perfeitamente baralhado. Mas este baralho tem uma particularidade, aquele nas costas está numerado. Está numerado, portanto, como devem saber, o baralho é composto por 52 cartas, 52. Portanto, a cada carta há um número correspondente, todos eles diferentes. Ok. Ok. Então? Antes de continuar, vou só retirar, que já me ia esquecendo. Tenho aqui duas cartas. Duas cartas azuis, portanto, são, obviamente, baralhos diferentes, que vou deixá-las por aqui na mesa. Ok? Certifica-te, Ricardo, que ficas responsável pelas cartas, que elas não são trocadas. Com certeza. Não vou tirar os olhos das cartas. Catarina, vou-te pedir que penses num qualquer número de 1 a 52. Pensa só, não digas, por favor. Ok. Ok, já está, muito bem. Queres trocar? Não. Muito bem. Ricardo, vou agora pedir-te a ti... Não, pedir a um homem para fazer duas coisas ao mesmo tempo é complicado. Mas não para saber. Pedir a um homem para fazer duas coisas é admitir, mas pronto. Eu vou olhar para as cartas e o que é que queres que eu faça mais. Mas peço-te que penses também num número de 1 a 52. No entanto, embora seja pouco provável, há a possibilidade de vocês pensarem no mesmo número. Portanto, Ricardo, só tens que pensar num número diferente do que o número que a Catarina está a pensar. É fácil. Ah, tu pensaste nesse, não é? Então eu penso no mesmo número. Só para termos a certeza que não pensam no mesmo número, diz-me só, por favor, se o teu número é par ou impar. É impar. É impar. Então, Ricardo, pensa num número par. Tinha pensado num ímpar, pronto, vai, par. Já está. Já está, muito bem. Podem dizer os vossos números, por favor? Posso. 39. 39. 30. E 30, muito bem, muito bem. Então vamos procurar as cartas número 39 e 30. Muito bem. Ah, 39, cá está. Ok. Essa é a carta da Catarina. Exatamente, vou escurá-la mais para aqui. E a minha é 30. Deve ser a última. Mas são cartas, têm todos os números e tudo. Estão todas elas numeradas. Sim, sim, sim. Grande trabalheira. Exatamente. Queres ver que eu não trouxe a 30? Ok. Acá está, cá está, cá está. Ok. Pôs-te isto. E 30 e 39. Primeiro vamos dar a carta da Catarina, 39, que é um 5 de espadas. Ok. Ok. Vou deixar por aqui. E vamos dar a carta do Ricardo, o 30, que é uma dama de ouros. Uma dama de ouros. Portanto, um 5 de espadas e uma dama de ouros. Recorda-se que eu no início trouxe duas cartas que estão ali na mesa, posadas à vossa frente. Ninguém tocou nas cartas. Não, que eu não deixei, sim. E não seria fabuloso se estas duas cartas fossem nem mais nem menos do que um 5 de espadas e uma dama de ouros. Bate-lhe, por favor. Bate-lhe. Dá-lhe que te mete nervos. Não, não mete. Estamos aqui tão pertinho e não conseguimos perceber. Vamos tentar aqui uma terceira, um terceiro momento de mentalismo. Tu olha, tu não, ah, é agora. Tenho aqui, tenho aqui uma, mais uma carta, ok? Mais uma cartinha azul. Certo. Que também vou posar aqui na mesinha. Sim. Só separar assim estas duas, aqui na mesinha bem à frente. Portanto, certifique-se que eu não mexo, que tal? Merda. Portanto, vocês pensaram em números e eu acertei nas cartas, correspondentes, mas agora tentava fazer o inverso. Que teria, novo de pico, penses numa carta qualquer. À exceção destas duas, que já saíram ao vivo. Portanto, restam 50 hipóteses. Está, podes dizer, por favor? A 6 de espadas. 6 de espadas. Muito bem. Então procurar o 6 de espadas. Cá está. 6 de espadas. Vou posá-lo aqui na mesa. Ok. E o 6 de espadas podia ser qualquer número, certo? Mas é nem mais nem menos do que o número 19. 19. Tenho também ali, desde o início, mais uma carta. Vamos estar primeiro aqui à Catarina. Estas com medo já. Número 19. Um grande aplauso para o nosso mágico residente, o Daniel. Aliás, não se esqueçam de acompanhar no Facebook em www.facebook.com.br Daniel Spot, e atenção, porque no dia 2 de março, por volta das 11 da noite, pode ser um pouquinho mais tarde para dar tempo de assistir ao espetáculo a Estrela Jadeira, e depois vão até ao Cicalbar. Se calvar no Porto, às 11 da noite, se calhar um pouquinho mais tarde, mas apareçam às 11 para ganhar lugar. Um espetáculo de magia de proximidade, distância, nula, com o nosso Daniel. Não faltem, por favor, um aplauso para o Daniel. Muito obrigado. Obrigado.